E olha, o prefeito de Birigui, Leandro Maffei, anunciou ontem que a prefeitura está reassumindo a administração do pronto-socorro municipal. O PS estava sendo administrado pela Organização Social de Saúde Santa Casa de Birigui desde fevereiro de 2019. A Priscila Andrade, que está acompanhando esse assunto, traz as informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia para vocês, Jessica. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue o prefeito Leandro Maffei nas redes sociais se surpreendeu por volta das 8 da manhã, quando ele começou a fazer uma transmissão ao vivo e durou quase uma hora. O objetivo dessa live foi exatamente onde nós estamos, aqui no pronto-socorro municipal de Birigui. O prefeito, acompanhado pela polícia municipal e por outros grupos da administração, percorreram vários setores aqui dentro da unidade. E ele convocou os funcionários e aí comunicou que a partir de ontem, quem estava assumindo a administração do PS era a prefeitura, diante de todos esses desdobramentos que envolvem o não pagamento de serviços para os prestadores da OSS de Birigui. A gente separou um trecho para você, onde o prefeito explica o que motivou e o que vai acontecer a partir de agora com essa reapropriação da gestão. Vamos acompanhar. Estamos fazendo a retomada do pronto-socorro, que é da população. Estamos aqui agora fazendo essa retomada, notificando todos os funcionários, ok? A notificação extrajudicial. Então, a partir das 20 horas, dia 26 de janeiro em diante, o pronto-socorro é assumido pela prefeitura de Birigui. Podem ter certeza que nós estamos preocupados demais com a saúde. Já tivemos aí a volta da carreta, do ônibus, que são equipamentos que estão voltando para Birigui. E hoje, às 20 horas do dia 26 em diante, a prefeitura está assumindo o pronto-socorro, preocupada com a saúde da população. Podem ter certeza que vamos fazer ainda mais pela saúde da nossa população de Birigui. E o que está por detrás dessa reapropriação? Segundo o prefeito, nada, nem documento, nenhum lápis pode sair daqui de dentro, sem autorização ou da prefeitura ou da Secretaria Municipal de Saúde. Mas isso levanta outras questões, levanta dúvidas. Dúvidas que levou um grupo de funcionários da saúde contratados pela OSS de Birigui a cruzar os braços e ficar de prontidão agora. Agora há pouco, aqui ao lado do pronto-socorro, onde eles fazem um acesso à dúvida que paira é. O que será a partir de agora? Porque ainda está aí em ponto de interrogação de como será aí efetuado esse contrato de trabalho, já que gerou vários processos trabalhistas. Para você entender, a prefeitura de Birigui suspendeu o repasse e o pagamento dos funcionários, porque alegou que a própria OSS Santa Casa de Birigui perdeu o certificado estadual, porque ela é e foi o motivo de uma operação da Polícia Civil, a Operação Raios-X junto à GAECO, que investiga desvio de dinheiro público. Só que a OSS, ela alegou o seguinte, independentemente de ser investigado ou não, isso não vai onerar a responsabilidade da prefeitura em pagar pelos serviços, até porque o que está em jogo são os trabalhadores, os funcionários, que precisam receber e estão sem receber desde dezembro. Agora o Ministério Público entrou na jogada e deu um timato de cinco dias, que vence na próxima terça para que a prefeitura faça os pagamentos. Agora o atendimento está sendo feito não só pelos funcionários da OSS, mas em sua maioria por funcionários cedidos pela Prefeitura da Saúde Municipal de Birigui e que estão atendendo. Por enquanto, está desse jeito. Quem manda agora no PS de Birigui é a prefeitura, enquanto se avança os problemas legais até serem feitos os pagamentos. Jéssica? É, um rolo danado que prejudica a população, como a gente já acompanhou essa semana. E essa história é aquelas, Priscila, que a gente vai sempre mostrar aqui, que ainda vai dar muito pano para a manga e a gente segue acompanhando. Um ótimo trabalho para você. Um ótimo trabalho para você.